Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui com esse vídeo bem curtinho pra mostrar pra vocês como pode ser bacana ter a esteira ergométrica como alternativa de atividade física pros seus cães, tá? A esteira não substitui a caminhada, mas ela é uma ótima alternativa de atividade física extra que o seu cão pode fazer. A ideia da esteira ergométrica não é necessariamente ser uma atividade de alto impacto super rápida, mas sim de ser uma atividade de concentração pro cachorro, que ele possa fazer esse exercício por um período de 20 minutos, meia hora, uma hora, dependendo da resistência física e das características individuais de cada cão. Mas pode ser super legal e eu acho que é um acessório que vale muito a pena pra muitos de vocês, principalmente em dias de chuva, dias de muito calor ou dias que por algum motivo você não pode proporcionar tudo o que você normalmente proporcionaria pro seu cachorro na esfera de atividade física e mental, tá? É um super elemento bacana e eu acho que pode ser super bacana pra todos vocês, tá bom pessoal? Esse é o triozinho aí que eu gosto bastante, mostrando pra vocês como é legal essa atividade todos os dias.